Começou o vídeo aqui desse Weber 460 que é de um Scots R3 do Osmar Osmar acho que é daqui de Guarulhos São Paulo já tem um vídeo dele no canal desse mesmo carburador não sei quantos anos atrás coisa de não me lembro certo se é 4 ou 5 anos atrás na época foi até o Allan que fez o vídeo desse carburador e ele trouxe agora para fazer uma revisão de novo diz que esse carro roda muito pouco e é álcool costuma até danificar mais o carburador do que está danificado o carburador álcool fica muito tempo parado só tem uma corrosão aqui ele perto também da válvula de máxima bem no pezinho dela também tem mas no geral o cromo dele está bem legal chegou aqui com o segundo charge totalmente travado mas acho que é por falta de uso apesar dele está um pouco seco mas estava totalmente travado quando soltou aqui quando fez força chegou a dar um estralo o parafuso até que está encostado aqui eu pensei que não estava encostado que se ele não encostado aí trava também porque a borboleta fica forçada aqui na carcaça e trava na época ele foi feito uma limpeza e uma troca de borboleta que não precisou fazer o embuchamento e não vai precisar fazer de novo minha borboleta aqui pelo que eu estou vendo também acho que não vai precisar nem de trocar vou olhar aqui contra a claridade para ver mas parece que está vedando bem legal aqui estou vendo aqui por cima parece que está bom ainda não está eu não consigo ver aqui nem a ovalização a olho nu né temos que você já ver a ovalização a olho nu deixa eu ver ali na claridade apesar das borboletas estarem sujas ainda que acaba encobrindo um pouco a passagem de ar mas pelo que eu estou vendo aqui não vai precisar de fazer nem entorneamento quando lavar se aparecer alguma passagem de ar vai ser bem pouquinho vai ser a limpeza e uma lubrificação nesse segundo estágio que está rangindo um pouquinho né desmontar e passar uma uma vaselina aqui tirar o tampãozinho cheio de vaselina aqui dentro e aqui antes do retentor isso ai vamos lá para a limpeza por enquanto ficar com a paisagem hoje está meio nublado mas está bem calor ainda o Osmar também trouxe esse baquelite de alumínio para a gente dar uma planeada também e aproveitar e lavar junto né a tampa dele está aqui inteira aqui pelo fato de ser rasgado aqui né geralmente quebra um dos dois cantos aqui a dele está inteira então o carburador bem conservado até os prisioneiros aqui da tampa está tudo certinho, não é majorado acredito que seja o original do carburador ainda então vamos fazer a desmontagem aqui vou terminar de desmontar agora já tirei o eixo aqui do segundo estágio que vai fazer a lubrificação né tirei o tampão aqui as bolsas que estavam aqui essa e essa daqui de PU já tirei a válvula de máxima confira aqui ó sempre é bom quando vocês forem fazer serviço em casa dá uma olhadinha aqui ó deixa eu pegar uma chavinha aqui ó dá uma empurradinha na bolinha ó ela tem que se movimentar aqui ó se uma válvula de máxima não funciona ó está descendo normal continuar a desmontagem vou fazer a plane aqui do baquelite de alumínio ou pé de alumínio que seja do Weber 460 agora vou dar uma pausada aqui e já voltar com ele terminado pelo menos esse lado esse lado aqui já foi agora vou virar a peça alinhar ela aqui tem que ficar alinhadinha também vou fazer o outro lado depois fazer um acabamento aqui dentro das duas boquinhas aqui as duas boquinhas aqui já fiz o alinhamento dela até esse risco aqui esse aqui foi na hora que eu estava fazendo o alinhamento e aí e aí e aí dá uma pausada aqui de novo agora vou fazer um acabamento aqui dentro nas boquinhas como eu disse já fiz esse lado aqui agora eu vou virar e fazer o outro o outro desse mesmo lado né o outro desse mesmo lado né só virar o contrário então o lado de cima aqui já foi e aí agora vou fazer esse daqui planadinha vou deixar essa plana aqui mais grossa como eu digo como eu digo ela é melhor para assentamento da junta mas aqui vai uma junta grossa mesmo patrão dessa daqui né dá um assentamento legal para não entrar continuando aqui com a montagem do Weber 460 do Escort do Osmar e aí o cabulador já está bem lavadinho o cuba ficou bem limpinha e como eu disse aí o couro modelo está bem legal ainda né olha o som do canto dos passarinhos olha o som do canto dos passarinhos olha o som do canto dos passarinhos a álcool a álcool dois cortes R3 do Osmar foi feito limpeza banho de bicromatização nas peças e destravamento e destravamento do segundo estágio né como eu havia dito aí estava travando o segundo estágio quando ele trouxe para mim passei uma vaselina aqui aqui antes do tampão aqui o tampão coloquei vaselina aqui dentro aqui para poder ter uma lubrificação legal ali para evitar esse tipo de problema pelo menos por um bom tempo né como eu disse é um carburador bem conservadinho o cromo dele estava bem conservado vocês viram no vídeo anterior fiz aqui também uma plana no baquelite de alumínio ou pé de alumínio e fiz um torneamentozinho aqui dentro para melhorar o fluxo para tirar os resíduos que tinha aqui estava bem sujo né estava grudento agora está bem lisinho aqui eu deixei um pouquinho áspera ou a plana para poder ter um assentamento legal aqui da junta e aqui embaixo também é isso aí agradecer ao Osmar por ter trazido o carburador aqui para a gente o Osmar depois eu vou confirmar aí mas acho que ele é lá de Guarulhos, São Paulo ele veio aqui pessoalmente trouxe o carburador aqui para a gente fazer o serviço agradecer eles a todos assentos no canal aí fiquem todos com Deus até o próximo vídeo que é o TLDZ do Matheus tchau 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 tchau